E o que você vai cantar pra gente, Ademilde? Eu vou cantar um choro lindíssimo. Se eu me apresentar em algum lugar e não cantar, vou ser cobrado. É pedacinho do céu, né? É pedacinho do céu. Agora, me conte uma coisa. Você, você, pra gente ter um espetáculo. Tintim. Tintim, claro. Vamos bater com o Gabriel e tudo, né? Felicidade, tudo de bom pra você. Eu tô muito feliz de ter você e de ter o Gabriel, que foi o Daniel que me trouxe, meu cachorro. Que eu não sabia, uma história que já aconteceu. Na entrevista ele já acabou de contar isso aí. Mas olha aqui, e a gente pra contactar você, como é que faz, Ademilde? Ah, o telefone 2278068, é 021, né? Rio de Janeiro, é 021. É 2278068, ou 2574087. Eu queria colocar em cada actéria de quando você estivesse cantando. Você deu pra produção o telefone? Não dei. Então, vamos repetir de novo, porque eu quero mais e que as pessoas todas... Porque eu detesto coisa sozinho, eu acho que a gente tem que fazer tudo pra todos. É natural, eu agradeço bastante. Com a Consuelo lá em casa, 2278068. Eu soupei tudo, hein? Já foi maior. E com a gracinha, 2574087. Então, quando você estiver cantando, os telefones vão aparecer em caracteres. E eu queria apresentar, eu vou te dar o microfone. Quando eu ouvir você dá licença, eu tenho um telefone de contato ali com o Marco Antônio. Então, mas nós vamos apresentar o Marco Antônio, apresentar o seu conjunto maravilhoso que está aí, não é? E que pode haver o contato aqui em São Paulo, não é, Marco Antônio? É. Então, tome, entregue pra Deus. Depois tem mais um pouquinho, vamos lá cantar. Vem, Ademir, o microfone está aqui comigo. Obrigada. Vem cá. Ó, baixinha danada, perigosa essa, viu? Olha aqui. Vamos apresentar. Este é o? João Geraldo. João Geraldo. Nós chamamos carinhosamente J.G. J.G. Este? Edmilson. Edmilson. Ele toca um sete pós, mas eu estou sustente. O Marco Antônio é o piano. Marco Antônio. Marco? Eu tenho um aqui que é Marco só, que está ali. Agora eu tenho você, eu tenho um Marco Antônio, né? Marco Antônio, né? Marco Antônio, qual é o teu telefone? É 273-6704. 273-67-04. Para contatar o conjunto ou o Ademir de Fonseca junto com vocês? Justamente. Isso, né? O pandeirista deu um cano na gente e não viu o homem do pandeiro, né? Ô, Beto. Ele vai fazer um pandeirinho aqui. Ademir, vem cá, o palco é o seu lugar. Muito obrigada. Obrigada. Sei que me amas com grande fervor. Em teus lábios mil frases de amor, entretanto, eu preciso ouvir a voz da razão. Para saber se direi sim ou não, és para mim um formoso troféu. Vejo em ti pedacinhos do céu, porém preciso refletir mais um pouquinho para não desiludir ao meu dorido coração. Que ainda sente a emoção de uma ingradidão. Afinal, com amor, com fervor e muito apreço, eu agradeço a grandeza, a beleza e a riqueza do troféu. Julgo-me feliz, pois sempre quis, e tudo fiz para exaltar um grandioso amor. Incluir neste chorinho, entre carinhos, pedacinhos lá do céu. Afinal, com amor, com fervor e muito apreço, eu agradeço a grandeza, a beleza e a riqueza do troféu. Julgo-me feliz, pois sempre quis, e tudo fiz para exaltar um grandioso amor. E incluir neste chorinho, entre beijos e carinhos, pedacinhos lá do céu. E aí 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 eu também principalmente porque você tem uma coisa na voz que me lembra a Elma Ramalho, quando você fala é tão querida ela, as pessoas falam isso pois é, tem uma coisa, é bom né, porque ela é uma pessoa tão linda, tão luminosa parabéns pra vocês, viu? e olha, a gente aqui, tá muito feliz porque o Moraes Sarabeno tá bem sentadinho ali apreciando a música boa brasileira que ele defendeu tanto e que defende até hoje as nossas estrelas conversadas entram agora, mas eu volto Marcos olha mas como eu tava dizendo antes, obrigado a Demilde por ter vindo, pelo privilégio de poder estar com você, de realizar o sonho né, de criança do interior que eu ouvia falar a Demilde Fonseca que hoje tá aqui junto né, pra você lindo, maravilhoso uma pessoa iluminada desse teatro lindo, né, lutador brasileiro, eu fico muito feliz de te conhecer pessoalmente e de gostar de você podia conhecer, eu não tenho gostado, né mas graças a Deus a gente te bateu, né então, maravilhoso, obrigado, viu? obrigado e a você Moraes Sarabeno, onde é que você tá? tá ali, tá ali, tá ali, tá ali de pé, maravilhoso um grande beijo no seu coração, como dizem hoje, é um costume, né, as pessoas dizem beijo no seu coração pra você também e pra vocês, muitos beijos muitos, muitos beijos e não se esqueçam que a gente ser feliz é a forma de fazer os outros serem felizes também pense na gente, amanhã nós estaremos aqui fique na manchete pra assistir o jornal Noite e Dia, que é lindíssimo com os queridos amigos que fazem esse jornal e aí, o que eu tenho que dizer pra vocês nesse final desse programa, já decoraram, né até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer Rede Manchete, Canal 9 São Paulo Almanac com César Filho e Tânia Rodrigues amanhã, duas da tarde assista agora, Noite e Dia fique com a gente Música 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 Música